Olá, abençoado, bora curiar como está a Peruíbe hoje em plena terça-feira, dia 7 de setembro. Ó, gente, lembra que eu falei que estava fazendo uma reforma aqui no Mercadão? Olha o que eles estão fazendo. É o estacionamento, vai ter embaixo e, se eu não me engano, por cima também. E aí está, sim. Ah, lembrando que agora, aqui perto da rodoviária, vai ter a feira de terça-feira, que antes não tinha, tá bom? Que agora tem. Vou passar por aqui. Lembrando que eu estou de bicicleta. A feira fica aqui na mesma que tem na de sábado, perto desse posto aqui, gente. A feira é de terça, se eu não me engano, fica até meio-dia. Agora são 11 horas e 21 da manhã de terça-feira. Vou gravando pra você, ó. Tem previsão de chuva de novo. Já choveu hoje de manhã. Agora parou, o sol fica querendo aparecer, porém não ganha força. Ó, a feirinha é a mesma de quarta que tem lá no centro de Peruíbe. Tem pra cá agora, ó, pra esse lado. Aí aqui é a feirinha de terça, fica até meio-dia, se eu não me engano, é meio-dia. E essa é a nova. Antes não tinha feira de terça pra cá, agora tem, gente. Deixa eu ver, melhorou. Estou com a minha bike. Meu pé tá doendo. Demais. Esse negócio de trabalhar até tarde. Pela misericórdia, né, gente? Se você não for inscrito aqui no canal, dá um sim. Aproveita pra se inscrever. Deixa seu like. Comenta bastante. E se você já é inscrito, meu muito obrigado. Deus abençoe. Deixa eu passar aqui na faixa. Minha faixa tá logo ali. Tá bem melhor pra mim. Mas como eu disse aqui, eles nem param. Não sei o que eu fico inventando de passar aqui. Tem que ver se tá vindo carro ou não. E virar. Aí, virei. Paitinho da faixa. Toda essa volta. Gente, o sorvetinho daqui, ó, é muito gostoso. Casquinha, dois reais. Mas, cascão, três. Uma bola, quatro. Uma delícia. Tô indo trabalhar. A maioria das lojas vai estar fechada. Porque hoje é feriado. Né? Mas hoje ainda, se o tempo ficar assim, gente, dá pra ir pra praia, hein? Me desculpem, é que eu tô com fone de ouvido. Se vocês escutam a minha respiração, é que eu tô morrendo. Mas passo bem. Ó lá, rodoviária fechada. Só vai ter alguns mercados abertos. Tem algumas lojas abertas, outras não. Sinal verde. Pode passar. Diz que vai ter aquele negócio de direita e esquerda. Lá na praça do Flórida. Eu não gosto disso, nem vou lá. Perder meu tempo. Pra quem gosta, vai lá. Vamos descer aqui. Avenida 24. De dezembro. Vou em direção à praia. Deixa eu esperar, gente. Onde falaram que tava descendo um monte de gente, né? Acho que tavam voltando pra casa. Prefeitura pra cá. Aí vocês já até conhecem, né? As ruas que eu passo. O sol tá querendo aparecer, gente. Só que... Hoje, segundo o povo do tempo, não sou eu. Vai chover. Tá bom? Podaria três coqueiros. Tô cansada. Vejo a hora de fogar. Ai, Deus. Eu ainda ia passar lá na casa do mozão. Mas... Esqueci. Não deu. Então eu vou pra praia. Gravar. Aqui tá tendo... Outlet solidário. Até 80% de desconto. Off. É legal vocês virem no primeiro dia. Que depois só fica o bagaço da roupa. Rasgado. Eita, gente. Esse busão vai lá pro Guaraú. Vai subir a cela. Lá passa busão. Só que os horários lá são muito ruins. As coisas de uma, depois... Três horas, depois aparece outra. Então se você ficar por lá, tem que ficar atento. Que não é toda hora que passa busão pra lá, não. Tem horário certo. Ah, o povo tava aí falando. É, Peruíba é uma cidade tranquila. Concordo. Mas chega aí feriado essas coisas. Rapaz. Acaba o sossego. Principalmente ali no prédio redondo. É aquelas molecadas com a moto. Fazendo... É baile funk. É as meninas gritando. Rapaz. E até madrugada. Então, meu filho, é assim. É tranquilo enquanto não tem esses pessoal de fora. A maioria também é daqui, gente. Aí junto daqui e o de fora, dá nisso. Vamos descer por aqui, vai. Ó, já alugou aqui. Mas é pra temporada. Segura aí, gente. Que eu tô de bicicleta. Aperta o freio daí. Que eu aperto o meu freio daqui. Uhul! Deixa eu apertar no freio. Não passou nada de carro. Chegamos na vagaceira dessa lajota. Chega tremer tudo. Uhul! Tem gente na praia. E eu estou indo pra lá. Oxe, mudou. Yowul. Dois idiomas. Eu quero uma posada. Sem nem falar inglês. Aluga pro final de semana. Uma do lado da outra. E já é pertinho da praia. Vai, sol. Ganha força. Preciso lavar roupa. Sol tá querendo aparecer, minha gente. Tomara que não chova a partir da tarde. Chegamos. E eu só o pó. Pensar que eu vou ficar até tarde de novo hoje. E a vida continua. Avenida Mário Covas. Vamos lá pra praia, gente. Ó. Deixa eu passar o carro. Bora, filhão. Passou. Deixa eu ir aqui pra ciclovia. Olha, mas tem bastante gente ainda, hein. Deixa eu ver a hora. Senão eu vou me atrasar. Tá. Ainda dá tempo. Onze e pouquinho. Onze e trinta e pouco. Tá um vento, gente. Um ventão frio. Mas o sol querendo aparecer. Carro bonito, amarelo. É um Uno? Sei lá. Não entendo disso. Não entendo disso. Por enquanto, gente. Não vi nada de... É Bolsonaro, é Lula. Por aqui, não. Cheguei. Olha. Tem um relinho de gente, né? Pode dizer que não tem, tem. Ó, peraí. Vou mostrar pra esse lado aqui. Deu pra cansar, hein, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu arrumar meu fone aqui. Deixa eu mostrar esse lado. Ui, desculpa, gente. Coisou meu fone. Ó. Ali tem umas policinhas. Uma pessoa ali com o nome daquilo ali, bandeira do Brasil. É. Até que tá bom. O sol tá querendo aparecer, gente, ó. Mesmo que ali tá coberto, ó. O morro tá ficando coberto. O sol querendo aparecer. Tomara que fique assim um pouquinho, só pra... As pessoas aproveitarem a praia. Depois chove mais. Aí de manhã choveu. Agora vai aparecer no sol. Entre nuvens. Que fica... Coloca aí fica assim mesmo, nublado e com previsão de chuva. Só que não sabe o horário. Não vai dar pra me descer na praia que eu tô de bicicleta hoje, gente. De calça e sapato. Aí fica complicado. Eu vou subindo lá em direção à pracinha Matriz. Pra ver se tem alguma coisa por lá. Mas já teve lá. O prefeito teve lá. Negócio de bandeira, soldadinho, essas coisas. Mas foi de manhã. Aí eu tava em casa ainda. Nem vim pra cá. Mas vamos indo, gente. Não esqueça de deixar seu like. E se inscrever no canal. Uma outra pessoa com a roupa do Brasil aqui. Ei, salzinho. Olha lá como tá pra cá, gente. Bem nublado. Mas o sol tá... Tá bom até. Vamos indo. Bora, bora. Vamos ver se alguém vai esperar eu deixar passar. Só que aqui é raro isso acontecer. Quando acontece, chega chove. Falei, então hoje não vai chover. Porque ninguém parou. Deixa eu subir na minha bike. Ai, tá até balançando, né, gente. Ai, tá até balançando, né, gente? E assim está a praia. Ó. Aparentemente o solzinho quer aparecer, mas o outro lado tá bem nublado. O solzinho tá aqui em cima da minha cabeça torrando. Tá sol. Só que tem previsão de chuva. Só que eu não sou a mulher do tempo. Disse que vai chover. Não sei. De manhã já choveu, gente. Bora. Vamos ver, né. Deixa eu ir daqui. Uou, uou, uou. Fui. De bicicleta. Andando. E o povo do prédio redondo estava lá apostando na feira de rolo. E no grupo de peruíbe. Que tal uma maderna que não dá pra dormir. Como se não soubesse que feriado é sempre assim. O pessoal coloca muito nosso vilúnio em moto pra lá e pra cá estourando. A única coisa ruim é isso. Alguns feriadinhos sempre acontecem essas coisas. Mas não é nenhuma novidade isso pra cá, gente. Deve ser o pessoal que não manda pra cá. Sempre foi assim, nunca muda. Chama a polícia, acontece nada. E vai continuando. Aqui tá tranquilo. Daqui a pouco é entrar pra trabalhar. Subir ali. Bom, 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 bom. Deixa eu virar pra cá. Tá passando gente. Ah, tem algumas lovinhas abertas, gente. Essa feirinha tá só o pó daqui, ó. Pronto. Agora eu vou ali. Na pracinha. Na pracinha. Ver como que tá. Já volto. Cheguei aqui na pracinha, gente. Tá vazio. Olha. As bandeiras estiradas ali. Para o Iber. Para o Iber. Tem uma policinha aqui. Hoje teve aqui. O pessoal aqui. O prefeito, essas coisas aqui. Só que eu não gosto dessas coisas. Eu nem vim perder meu tempo. Olha aqui a bandeirinha. Eu nem pra ela estirar essa coisinha aí. Eu nem vim perder meu tempo. Ai, gente. E assim está o Peruíbe. Em plena terça-feira, dia 7 de setembro. Deixa eu ver. Já é 11h43. É, eu acho que deixa eu ver horas. Um pouquinho mais, gente. Eu estou quase no horário do meu trabalho, que é meio dia. Agora eu vou ir trabalhar com a graça do Senhor Jesus. Que Ele me dê força e ânimo. Que eu só estou pela misericórdia hoje. Férias. Quero férias e quero folga logo, logo. Estou morrendo. Tchau, gente. Fica todos com Deus. Um beijão. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe sempre. E se você não for inscrito, aproveita para se inscrever. E obrigado ao carinho de todos que sempre estão aqui curtindo e comentando. Que Deus te abençoe, gente. Eternamente. Um beijão.